Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó docer da terra, o que que é isso? Amor, você está precisando secar em três dias. Filó docer, o que que eu faço? Filó, eu retenho muito líquido, sou inchadinha. Porque às vezes você acha que está gordo e às vezes você está inchada, sabia? Esse chá é maravilhoso, é diurético, vai fazer com que você emagreça em pouco tempo e posso te falar, o sabor é gostoso, gostoso. Filó, o que que é isso? Apenas A, G, C. A de alecrim, A de abacaxi, G de gengibre, C de canela e C de cravo. Já imaginou no que que vai dar isso? Mas antes de eu te falar dessa receita maravilhosa, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas. Há um meu outro canal, chama Coisas de Filó Família Louca. São loucuras saudáveis e a O, link está aqui na descrição do vídeo, só para você clicar e já cair lá, se inscrever e vir ser feliz com a gente também. Filó, do céu, o que que é isso? Ele é conhecido como chá diurético que chupa toda a gordura do corpo, eliminando assim pelas fezes e urinas, sabia? Ele também é muito bom para quem sofre de inchaço e retenção de líquido. E tem aquela impressão de estar estourando. Filó, do céu, o que que é isso? Amor, olha só o meu balcão como está. Filó, do céu, é muito fácil. Você vai precisar de um litro de água, olha aqui como está aqui o meu, ó. Um litro de água, certo? Aí você vai pegar uma metadinha assim, ó, um pedaço de abacaxi, da casca do abacaxi, desse tamanho assim um pedaço, certo? Você pega a fatia ele assim em cima, é aquela parte do abacaxi. Você pica ele, então um litro de água, uma parte daquela da casca do abacaxi, dois paus de canela, uma colher de sopa do alecrim e uma colher de sopa do cravo da Índia. Filó, do céu da terra! E aí? Leve ao fogo e uma colher de sopa também do gengibre. Não podemos esquecer do gengibre. Leve ao fogo. Quando levantar fervura, desligue e abafe. Faz todos os dias um novinho, certo? Vamos recapitular. Um litro de água, certo? Uma metade assim, ó, um pedaço da casca do abacaxi picado, dois paus de canela, uma colher de sopa de alecrim, uma colher de sopa de cravo da Índia e uma colher de sopa do gengibre. Anotou? Não? Então volta o vídeo. Filó, do céu! E aí, amor? Eu vou te ensinar a beber agora e mete já o gostei aí. Se inscreva. Tem gente que fala, Filó, não estou recebendo os seus vídeos. Ative o sininho de novo, porque às vezes pode ser que o seu sininho está desativado. Olha só, deixa eu coar aqui, porque eu também sou filha de Deus, não é verdade? Está todo mundo muito feliz com o meu novo canal, Coisas de Filó Família Louca. Filó, por que a palavra louca? Porque são loucuras saudáveis. Lá não tem depressão, não tem bullying, não tem preconceito. Lá é energia muito positiva, como aqui também. Mas eu fiz o canal 2019, foi um presente para vocês. Lá é só alegria com a minha família, a gente se diverte muito. Filó, em três dias eu vou tomar isso como? Olha só, comece de manhã em jejum e tome ao longo do dia, até acabar. No outro dia você vai fazer um chá novinho, tá? Filó, mas eu quero queimar mais, eu quero tomar mais do que três dias. Você pode também tomar mais do que três dias, até atingir o peso desejado. Lembrando que gestantes lactantes, é isso mesmo, hipertensos não pode com gengibre e a canela também não é bacana. Não esqueça. Filó, você vai acabar com aquela minha pança. É, eu também, deixa eu beber. Que trem bom demais da conta, pareceu até uma pinca, meu filho, mas não é uma pinca, não? Não é, meu amor, é um chá maravilhoso. Eu amo esse sabor de abacaxi do cravo. É super diurético. Olha só, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Mostra pra todo mundo Coisas de Filó. Eu tenho muita gratidão por tudo que vocês têm feito na minha vida, viu? O link está aqui. Coisas de Filó Família Lou, que é o meu novo canal. Se inscreve e compartilhe, porque nós já passamos de 100 mil visualizações. Filó, você vai lá no Instagram, Coisas de Filó Oficial, no Twitter também e no Facebook. Corre, porque você está perdendo. Estou te esperando aqui amanhã bem cedinho e lá no outro canal, sempre a tardezinha, de braços abertos. Os dois canais foram feitos pra você. Bye!